Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Namastê. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a constituição Batapita em relação às modulações de Sato, Aradhas e Tamas. Uma pessoa de constituição Batapita é uma pessoa que adora pegar um solzinho assim da manhã para esquentar o corpo, até esquentar, depois não precisa mais. Mas ela é uma pessoa que tem já uma relação, assim, amigos próximos do sol. Curte, mas sem ficar tempo demais. Fica mais ou menos no sol, fica mais ou menos na sombra. Mas mais no sol do que na sombra. Uma pessoa de constituição Batapita, ela já tem algum tônus muscular. Ela não é tão forte quanto uma pessoa Pita, nem quanto uma pessoa Pita-Vata, mas ela já tem algum tônus muscular. Ela não é tão só óssea quanto é uma pessoa Vata. Ela já tem algum grau de coragem e menos instabilidade, variância total. E ela normalmente tem projetos de salvar o mundo. Ou projetos de fazer grandes transformações. É uma pessoa que mistura novidade com intensidade. Mas mais a novidade. Ela ainda está interessada, sim, principalmente em novas ideias que vão mudar o mundo. Agora não são mais novas ideias per se. E ela também tem uma propensão a comer muita comida picante, quando em desequilíbrio. Porque o picante é um sabor que tanto o Vata quanto o Pita são estimulados. Um porque seca, outro porque esquenta. Então, dentro de uma perspectiva estritamente ayurvédica, uma pessoa de constituição Vata Pita precisa principalmente tomar cuidado com o atributo de leve. Essa é uma pessoa que adora fazer coisas leves no ar, escalar montanha. Escalar montanha é uma coisa assim, principalmente andando. Nesse momento andando. O Pita que vai querer agarrar e subir e vencer o desafio. O Vata vai querer fazer longas trilhas, de longas caminhadas. Peregrino é uma ótima figura de uma pessoa de constituição Vata Pita. Anda, 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 anda. Gosta muito de andar. E às vezes correr também, né? Porque gosta da questão da intensidade. Mas principalmente gosta de sentir que se leve. Então, a alimentação dessa pessoa precisa prioritariamente ter o atributo de pesado. Ter muitas raízes, muitas coisas que tenham um elemento de estabilidade e densidade na alimentação. Então, nesse sentido, também é uma pessoa que pode, dentro de uma perspectiva ayurvédica, usar bastante laticínio. Porque os laticínios, eles têm o atributo de pesado. E, nesse caso, relativamente um tuoso, que vai ser bom para essa constituição predominantemente Vata. Agora, em termos de rotina, essa pessoa tem que tomar um cuidado para não superacelerar muitas vezes e depois ficar doente. Superacelerar e ficar doente. Superacelerar e ficar doente. Porque é uma pessoa que ainda tem muita propensão a ter mais pico de energia do que estabilidade de capacidade imunológica de hoje. Então, ela é uma pessoa que precisa ter metas, precisa ter planos, precisa ter projetos. Só que isso tem que, de alguma forma, ser minimamente coordenado. Não pode ser, de acordo com o gosto da pessoa, ela tem que se forçar minimamente a ter uma estabilidade de 3, 6 meses, 1 ano, que seja. Mesmo que a cada 3, 6 meses ela seja uma pessoa completamente diferente uma da outra, durante esses 3, 6 meses, 1 ano, ela tem que ter algum grau de estabilidade, em vez de a cada semana ficar mudando. Então, esse ritmo das estações se torna muito importante na pessoa de constituição Vata Vita. E, principalmente, na época onde está quente e seco. Onde está quente e seco é o terror de uma pessoa de constituição Vata Vita. A gente realmente precisa tomar muito cuidado em lugares como, por exemplo, Brasília, que fica muito quente e seco uma época do ano, ventando, porque isso deixa o sistema da pessoa altamente ressecado e instável. Então, nesse aspecto, viver em lugares que são mais quentes e úmidos, tipo uma região, um Rio de Janeiro, uma Amazônia, alguma coisa assim, no geral, é uma situação onde a pessoa vai ter uma tendência a se sentir confortável. Um clima úmido, mais abafado e mais morninho. Sem ser muito quente, mais morninho é o ideal. Por exemplo, muitas vezes o Nordeste acaba sendo isso. A Bahia, por exemplo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a constituição Vata Vita em termos de Sato Aradizitama. Em termos de Sato, essa pessoa que tem os princípios da criatividade e da produtividade, um menor grau, mas tem, bem equilibrados, vai ser uma pessoa que vai ter uma capacidade de idealização de projetos fantástica. Ela é o perfeito designer, porque vem sempre ideias novas, e essas ideias novas encontram um canal para serem expressos. Toda hora aparece uma ideia nova fantástica e sabe como realizar. Então, está sempre criando uma coisa nova. De alguma forma, esse também está ali próximo a um cientista extravagante, que fica horas no laboratório, pensando nas coisas, fazendo pesquisa e tal, e, de repente, aquilo dali, pum, aparece como uma ideia nova revolucionária. É uma pessoa que está menos interessada na continuidade no projeto, mas cada vez mais interessada em fazer com que as novas ideias possam encontrar caminho de existir. Se antes aquele Vata Purusatua era uma pessoa, assim, absolutamente utópica, idealista, Agora, essa pessoa de Constituição Vata Purusatua já é mais consistente em termos de pragmaticidade. Nem precisa ser exatamente uma coisa material, mas precisa ser alguma coisa efetiva. Tem que ser alguma ação. Então, ela já passa a ser, de alguma forma, uma pessoa que coordena projetos também. A área de inovação de uma empresa é muito característica disso. E, basicamente, é uma pessoa que sabe respeitar o seu ritmo. Gosta de dormir cedo, gosta de acordar cedo, gosta de ter uma rotina bem definida e gosta de ter tempo de descanso. A principal característica, assim, que você percebe que uma pessoa de Vata Purusatua, de Constituição Vata Purusatua, está no estado sátvico, é porque ela reverencia o período de descanso. O que, para uma pessoa em estado de desequilíbrio nessa Constituição, é praticamente impossível. Então, quando você vê uma pessoa de Constituição Vata Purusatua falando eu preciso ter um tempo na minha rotina para descansar, porque eu sei que isso é fundamental para a minha saúde, é porque tem muito sátvico ali. Só dá para ter, digamos, esse ponto maravilhoso em sátvico. Porque, em Herádias, essa pessoa vai ser praticamente o workaholic. Ele é o workaholic de novos projetos. Ele não é o workaholic infinito, mas sempre que entra um projeto novo na empresa, e ela fica super, ou ela fica super entusiasmada. Essa pessoa, assim, começa a trabalhar loucamente, loucamente, super entusiasmada, até que pum! Ou fica doente, ou acontece alguma quebra de expectativa, porque essa pessoa normalmente está muito atrelada à expectativa, e ela desanima. Então, ela fica assim. Não é exatamente um voo da galinha. É um voo já, assim, de um pato. No sentido de que dá uma voada, para num lago, aí dá uma voada, para no outro lago. É uma coisa com algum grau de consistência a mais, mas, principalmente, essas voadas de parada no lago, é fundamental para quem não tem a saúde. Porque, senão, ele quer fazer grandes travessias oceânicas, mesmo que não tenha capacidade fisiológica para isso muito favorável, e, normalmente, no meio do caminho, puff! se abate e fica sem o potencial de lidar com isso. Mas, em termos psicológicos, é uma pessoa que tem muita necessidade de chamar atenção para que os outros, isso em inglês, parabenizem ele. Então, é uma pessoa que depende muito, em algum grau, da opinião dos outros. Porque o Vata ainda é muito permeável, e o Pitta está ali querendo ser aplaudido, ficar no highlight, assim, ficar no holofote. Então, normalmente, são cantores, artistas, pintores, pintores, pessoal mais... Músico, nem tanto, assim. De repente, os flautistas, o pessoal mais dos instrumentos de soco. Mas são pessoas que gostam muito de estarem em evidência e, normalmente, têm ou uma propensão no estado radiássico muito grande ao alcoolismo, ou também às drogas agitadas, ou a um sexo excessivo. Uma sexualidade muito intensa, que aquilo dali, carnaval, então, para os Vata Pitta, no Rio de Janeiro, é um agravamento total. Aqui ficam tudo super excitado, bebendo cerveja e destilado, isso daí agrava muito o Vata e, de alguma forma, também depois vai agravar o Pitta por ter que metabolizar aquilo no fígado. Então, uma pessoa de constituição Vata Pitta no estado radiássico, ela, principalmente, quer aparecer e quer aparecer como um reconhecimento da sua criatividade, inovação e resultado de transformação. Então, essa pessoa, ela busca esse status de destaque através desses caminhos. Já no estado tamássico, ela, principalmente, está voltada para ter com que as pessoas, de alguma maneira, tenham uma procura por ela, como uma dependência. Ela gosta de se tornar requisitada, no sentido assim, sem você, nada que funciona. Como uma pessoa que está sempre como um inovador que vai resolver aquele problema, um gênio, uma pessoa, de alguma maneira, intrigante, interessante, inesperada. Uma pessoa que chega, não estava muito ali o tempo todo, mas quando chega e resolve aquilo ali, mas ela está principalmente interessada nela. antes, se a Constituição rajásica tinha características de ser, de alguma forma, ser reconhecida para estar a serviço dos outros, preferencialmente, no estado tamássico, ela quer que as outras pessoas sejam dependentes dela. Ela está num estado onde ela quer se sentir a maioral. Aí ela é, por assim dizer, um diretor de uma peça de teatro que é super transformadora, revolucionária, mas tudo acontece só por conta da quem é um diretor. Ela ganha um papel de destaque absoluto em relação às outras pessoas e ela busca isso. Ela tem uma insegurança muito forte porque ela se sente muito combatida pelos outros, injustiçada e também, de alguma maneira, injustiçada. A palavra injustiçada e perseguida são palavras que ficam muito evidentes aí e isso abre muito espaço para síndromes de ansiedade aguda, de pânico, de muitas vezes de prostração, de completamente estafado. No estado rajada, a pessoa vai ficando estafada. No estado tamássico, a pessoa de constituição vatapita está completamente estafada. Ela já, assim, está derrotada. e, de vez em quando, quando vem alguma energia, é para garantir que aquelas coisas que ela estava ganhando a atenção das outras pessoas retornem. E, basicamente, nesse estado, a pessoa já não tem nenhum amor próprio. Ela só tem busca pelo amor dos outros, mas não tem nenhum sentimento de amor próprio. Então, ela normalmente está com um estado da pele muito fraco, emaciado. No rajásico, ainda está um pouquinho musculoso. A pele está completamente pálida e também, assim, ressecada, os lábios, as mãos. Ela está muito envelhecida. Uma pessoa de constituição vatapita, no estado tamássico, é uma pessoa que, quando tem 30 anos, parece que tem 60. De tão enrugada que está, de tão fechada que está, assim, ranzinza, com a testa toda cheia de listra horizontal e algumas verticais também, cheia de ruga. É uma pessoa, assim, muito mesquinha e muito traiçoeira. Se tem uma palavra que caracteriza bem, ela não é nem, assim, pouco confiável. Não chega nesse status. Ela é traiçoeira. Quando você menos espera que ela podia ainda te sacanear mais, ela consegue arranjar um jeito muito diferente e sutil e maquiavélico no sentido de ser já um programa analítico também cruel. Então, a pessoa de constituição vatapita, no estado tamássico, é uma pessoa muito perigosa em termos de infligir danos de uma maneira que você não percebe tanto que foi ela que fez. É uma pessoa, uma cobra, assim, venenosa. Quando você vê, puf, jogou o veneno, foi embora, você ficou estribuchando e nem percebeu de onde aquilo veio. Não é exatamente um escorpião. O escorpião vai ser mais o pitavata, mas nesse estado tamássico, o vatapita é mais uma serpente sorrateira que vai lá e dá o bote, vai embora. Ah, e de vez em quando te come também, mas isso é menos importante. Tá bom? Então é isso. Jeey, da, da, da. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.